Onde o Espírito de Deus Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Você que tem fome Seja livre Você que está cansado Seja livre Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Seja livre Jesus reina neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres Com misericórdia e graça Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Olhe para o céu Seja livre Olhe para o céu Olhe para o céu Olhe para Jesus Seja livre Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Onde o Espírito de Deus está Fluindo sobre nós Somos livres Somos livres Uma nova vida 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 de valor Livres do pecado Livres do abandono Livres pra viver Livres pra viver Uma nova vida Uma nova vida Uma nova história Liberdade está Nesse lugar Por mim ser Roda e graça Fluindo Seu irmão Somos mil Jesus Era desse lugar Com misericórdia e graça 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 Obrigado.